Fala pessoal, beleza? O LTEK trazendo mais vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês aí como furar a Bedrock aí no Minecraft 1.17, tutorial completo, simples e fácil pessoal. Eu tive bastante dificuldade pra achar alguém que ensinou algum tutorial aí decente de como furar a Bedrock aí no Minecraft 1.17, beleza? E finalmente eu achei uma maneira aqui e vou trazer pra vocês. Lógico, esse daqui não fui eu que inventei, pessoal. Eu não sei quem que inventou, eu vi vários youtubers aí fazendo, então eu decidi trazer aqui pra vocês, beleza? Mas antes já deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho pra acompanhar os próximos tutoriais e novidades aqui do canal, beleza? Conto com o apoio de vocês. Aqui pessoal, vocês vão entrar no portal do Nether, beleza? Agora vocês vão lá em cima aqui ó, no caso vocês vão ter que cavar e pra cima no caso e vocês vão ter que ir colocando escada, beleza? Vocês peguem a escada aí e vão colocando escada aí. E vocês precisarão chegar a camada 125, tá vendo ali? 122, 123, 124 e 125. Que esse último bloco já é lá em cima, beleza? No caso, vocês aí vão precisar, se vocês não encontrar a camada 25, vocês vão ter que ir quebrando aqui ó, por volta, até encontrar onde que tem a camada 25, beleza? No caso aqui ó, já encontrei aqui a camada 25, vocês vão colocar a escada aqui e com a Enderpill pessoal, com a pérola, vocês vão subir lá em cima. Dessa forma aqui, vocês vão mirar bem aqui nessa quina. Eu recomendo vocês anotar a coordenada desse exato local aqui ó, menos 34.512 e ali 19.572, beleza? É só por precaução, aqui vocês vão jogar bem na quininha, joguei. Eu já vou cair bem aqui, tá vendo? Vocês só pulem. Lógico que eu tô no Criativo pra mostrar pra vocês como que funciona certinho. E nesse exato local aqui que vocês querem que fura, vocês vão colocar um bloco aqui desse lado, aqui que a gente quer que fura, porque aqui embaixo ó, tá vendo? É na onde que tem a escada, beleza? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um bloco, no caso o bloco aqui, dessa forma. E aqui do lado vocês vão colocar uma dinamite. Aqui em cima vocês vão colocar um bloco qualquer, qualquer bloco aí. Eu vou colocar uma pedra aqui aleatória, não tem importância. Aqui vocês vão precisar colocar a alavanca. Bem aqui. Aqui vocês vão precisar colocar um pistão. Aqui em cima do pistão vocês vão colocar uma TNT. Vocês vão precisar de alçapão. Vou colocar um alçapão aqui, beleza? Essa daqui vai ser a nossa máquina. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no menu, vão a opções, controles. Aqui com o botão direito vocês vão clicar em cima. Vão alterar aqui para R, beleza? Você pode alterar por qualquer outra tecla, beleza? Por que isso? Porque quando a gente clica no mouse, só dá um comando. Mas quando a gente clica na letra, olha o tanto de comando que dá de uma vez, beleza? Então nós vamos utilizar o R aí. Agora aqui o que vocês vão fazer? Com uma dinamite na mão, vocês vão apertar R na alavanca. R aqui, R aqui. E vão ficar apertando R bem nessa quininha ali, tá vendo? No caso, só que não com a dinamite na mão, com o pistão na mão. Vou fazer aqui de novo o esqueminha. No caso eu mudei o botão do clique aqui para R. Nossa, ativei sem querer. Aqui no caso, dessa forma. Aqui e aqui. Beleza. Ah, é. No caso, olha o sapão aqui. Eu posso deixar dessa forma. Vou ativar. Posso aqui, aqui. E vou ficar clicando o R assim, dessa forma. Segurar o R mesmo. Não deu certo. Aqui vou fazer de novo. No caso, vou colocar a TNT aqui. Vou colocar um bloco aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar o pistão aqui. Vou colocar aqui a TNT. Aqui. Beleza? Dessa forma. Ah, vou aqui, aqui. E no caso, vou ficar apertando aqui o R sem parar. Beleza? Dessa forma. E quando ele ficar apontado para cima, é porque furou. Beleza? No caso aqui, eu até furei no lugar errado aqui. Beleza? Mas vocês tomem cuidado para furar no lugar certo aí. E eu testei outros métodos, pessoal. E esse daqui foi o único que eu encontrei aí. Beleza? Eu sei para Minecraft Bedrock. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu vou trazer para Bedrock Edition aí também. Beleza? E deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos do canal. Beleza? Vocês levem bastante quantidade de itens para não morrer. Levem maçã dourada também, que é importante. Daquela normal mesmo. E é isso aí. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um tutorial aí, no caso. Fui! Tchau, tchau.